Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Você é linda demais Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Princesa 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 Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Entscre Aos olhos do Pai Eu não veja mais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai